Até quem não estava no desfile marchou. O frio foi responsável também por toda esta movimentação. Às 8 horas da manhã a temperatura era de 7 graus. Muitos apostaram no velho chimarrão para ajudar a esquentar. O primeiro ato cívico? A apresentação do hino nacional. A interpretação foi feita pela banda Melodias de Vitória, da Igreja Assembleia de Deus. A abertura do desfile foi feita pela Polícia Militar de Xancherê. A guarda-companhia de Polícia Militar de Xancherê. Logo na sequência, bombeiros e policiais civis. Os apaixonados por carros antigos acompanharam de perto a apresentação do Veteran Car Club. Teve ainda a participação da turma de arrancadas, jipe e motoclube. Mas o 7 de setembro ganhou força quando a banda do Buxa se apresentou. Este ano os integrantes fizeram uma homenagem ao Hospital São Paulo. Todos os componentes vestiram as roupas que são usadas pelos trabalhadores. É o terceiro ano que a banda do Buxa vem inovando, prestando homenagem. E este ano, então, também já estava na minha programação, homenagem ao Hospital São Paulo, pelo serviço que presta a nossa comunidade e a comunidade em geral. 88 segmentos se apresentaram neste 7 de setembro. Segundo os organizadores, mais de 8 mil pessoas desfilaram. Os alunos vieram, então, homenageando essas pessoas que contribuíram com a educação do município. Os ex-secretários, ex-diretores, assessores pedagógicos, professores, serviços gerais, merendeira. Todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram com a educação do município. Xancherê deu mais uma demonstração de patriotismo. O povo veio às ruas, demonstrou todo o seu patriotismo e também a sua vontade de que nós tenhamos um Brasil diferente, um Brasil melhor para todos. As escolas e creches de Xancherê chamaram a atenção do público em relação à saúde. Os alunos se fantasiaram de Aedes aegypti, o mosquito responsável pela transmissão da dengue. Alunos do Colégio La Salle apresentaram evoluções em frente ao palco das autoridades. E a fanfarra encantou o público. Gostei do desfile. A gente é só para vir aqui para ver quanta piazada tem que a gente não faz noção. Gostei que, repita, muitas vezes se apresentaram bem os colégios, a polícia militar, o batalhão. Todo mundo desfilou bem os bombeiros. Está sendo uma bonita apresentação.